Está gostoso e quentinho aqui, e tenho bastante comida. Vamos, assopre! Ei, volte aqui com a minha comida! Música Fala galera do Youtube, tudo beleza? E você chegou até o final do vídeo e você tem gostado do vídeo, deixe seu like. Se inscreve no meu canal e ative o sininho na aplicação do canal João Luiz Cinemas. Então, esse vídeo, isso que eu vi, João Luiz de Memes é o novo meme, é o João Luiz de Memes. Acho que chegou até a parte 1, agora vou fazer a parte 2, se você quiser gostar do vídeo e... Fui, falou! Fui, falou!